Eu gosto do Salmo 119, 105 que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que? Olha que coisa interessante. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Lâmpada. Lâmpada pode estar acesa ou lâmpada pode estar apagada. Lâmpada, Bíblia é lâmpada. Agora o salmista diz assim, é lâmpada, mas nos meus caminhos é luz. Porque eu resolvi acender a palavra. Eu resolvi viver de acordo com a palavra. Eu decidi pautar a minha vida na palavra. Aí ela se torna luz. Porque no final, ela será apenas lâmpada. E lâmpada não resolve o problema da escuridão. Ou resolve. Se você estiver numa caverna com 100 lâmpadas na mala. Pergunto, resolve alguma coisa? 100 lâmpadas. Vai ficar perdido lá, sem saber como sair. Ainda que cheio de lâmpadas. Na verdade, para sair da caverna vai ter que deixar 100 lâmpadas. Porque não vai conseguir andar com 100 lâmpadas nas costas. Lâmpada por lâmpada não resolve nada. Lâmpada por lâmpada não faz nada. Mas você precisa da energia que liga a lâmpada. Uma lanterninha no fundo da caverna te mostrará o caminho. Porque é luz. É luz que dá a direção. A palavra de Deus é uma lâmpada. Agora, somente ser a luz se você escolher que ela seja a luz. É lâmpada acesa ou lâmpada apagada? Há muita gente que anda com a Bíblia para lá e para cá. Mas a Bíblia é uma lâmpada apagada nesses corações. Porque não faz diferença nenhuma. Não se vê influência nenhuma. É só uma lâmpada.